Final de semana é uma oportunidade para a gente sair da rotina alimentar, mas sempre bate aquele medo de cometer excessos. A nutricionista Graça Moraes vai nos ensinar agora a receita de uma sobremesa deliciosa e o melhor, você vai poder comer sem medo de engordar. Dominar a vontade de comer uma sobremesa muitas vezes é a chave para perder alguns quilinhos, certo? Na verdade, tudo depende dos ingredientes utilizados para compor a receita. A nutricionista Graça Moraes explica que é possível continuar comendo sobremesa mesmo quando se faz o controle de peso, graças às receitas funcionais. Essa é uma receita funcional onde substituímos os ingredientes que antes eram inadequados por ingredientes saudáveis. Na receita de um cheesecake como este, estariam contidas pelo menos 380 calorias por fatia, mas após algumas substituições na receita, é possível saboreá-la com menos que a metade da quantidade calórica. A gente começou fazendo a substituição da farinha de trigo refinada pelo biscoito integral. Acrescentamos a castanha, que é fonte de zinco, de vitaminas e minerais, é uma gordura do bem. E aí trocamos também o açúcar refinado pelo açúcar mascavo. É isso quando a gente foi fazer a preparação da massa. E ainda substituímos no recheio o creme de leite pela ricota, pelo queijo ricota e pelo requeijão light. Acrescentamos um ovo caipira, porque ele vai ter uma melhor fonte de ômega 3. E ainda nessa mesma receita acrescentamos o leite condensado light. Além das trocas, foram utilizados produtos menos calóricos, por isso é uma receita considerada leve. Para aprender como se faz essa sobremesa deliciosa, anote os ingredientes. Para preparar, amasse bem todos os ingredientes da massa e forre o fundo de uma forma de aro removível. Deixe na geladeira por 10 minutos, retire e leve para assar por 5 minutos. O recheio é feito no liquidificador. Coloque todos os ingredientes, exceto a geleia e bata. Coloque sobre a massa e leve para assar até o recheio ficar com bordas firmes. Retire do forno, deixe esfriar e cubra com a geleia. A torta rende 20 porções e além de poucas calorias, possui outros benefícios para a saúde. É rica em cálcio, em zinco e também em ômega 3 por causa do ovo. O ovo tem inúmeros benefícios à saúde. Temos o limão, na presença temos a canela também. E temos as fibras presentes no biscoito integral. Então, todos os ingredientes que tem nessa receita, eles vão contribuir com vitaminas e minerais. Então, é uma receita realmente saudável, saborosa, crocante, apetitosa. E que dá para você comer sem culpa, desde que você respeite a quantidade. Uma fatia que vai fornecer cerca de 180 calorias. A metade das calorias de uma torta tradicional, de um cheesecake tradicional. E aí, ficou com água na boca para saborear esse cheesecake delicioso? Então, não perca tempo. Entra lá no nosso site que tem a receita para você. Ainda dá tempo de preparar para o almoço de hoje.